Oi gente, passando aqui pra mostrar um pouco da atualização da perna cabeluda, né? Porque nós já temos o material até agora Essa daqui vai ser a capa, como vocês podem ver eu faço em tamanho A3 Eu faço em tamanho grande pra depois reduzir pra o A4 A revista será tamanho A4, né? E a capa ela é toda colorida à mão, eu mesma pinto E eu coloquei os principais personagens nela Aqui tem o Galeguinho do Coque, aqui tem o Biu do Olho Verde, a perna cabeluda O Walter, o nosso detetive, a Suzy e o Guru, né? Aqui estão os principais personagens no estilo do Benício Eu tentei copiar, tentei fazer igual as capas de pornô chanchadas dos anos 70 Já que se passa nos anos 70, nos anos 75, né? E aqui nós temos as páginas, né? Como elas estão As páginas E aí aqui, vocês já podem ter uma ideia de como vai ficar a HQ Com a pegada dos anos 70 Não sei se 75, mas especificamente Quando teve o estouro da barragem de Itapacurá Quando teve a cheia de 75 E aqui eu quero dar ênfase para Recife, realmente, de época Eu quero resgatar a cidade na época que essas coisas aconteceram Apoie lá no Catarse, tá certo? Um beijo!